Oi meus amores, quem me acompanha lá no Instagram e também na fanpage viu que hoje é dia de cortar o cabelo, se você não me acompanha já aproveita pra me seguir por lá porque as meninas estão votando, eu postei lá as fotos de inspiração que eu tô usando de referência pra cortar meu cabelo mas cheguei aqui no Bruno, conversei um pouquinho com ele e eu acho que eu não vou fazer nada daquilo que tava na foto na verdade o que eu queria fazer era uma franja aqui ó, porque como vocês podem ver meu cabelo é tipo, ele é bem comprido aqui na parte da frente e ele não tem franja então eu tava com vontade de fazer uma franja mas acho que não vai rolar uma franja curta do jeito que eu queria porque eu tô com medo de ficar com aquele peito tipo construção, sabe? que tem um toldinho assim não gosto, não quero, estou com medo então acho que não vou fazer uma franja desse jeito que era o que eu estava pensando acho que vou fazer talvez uma franja mais comprida, não sei vamos conversar com o Bruno, aí eu filmo pra vocês e mostro aqui no vlog quais são as ideias mas ó, o meu cabelo, dá pra vocês verem aí na tela como é que ele tá neste momento ele tá comprido, faz um ano que eu não corto porque eu cortei no ano passado aquele corte curtinho que eu postei aqui pra vocês tinha amado, mas eu não quero cortar curto esse ano eu quero manter ele comprido e eu queria fazer a franja mas eu não sei se vai rolar então vamos aguardar os próximos capítulos vambora! gente, eu tô aqui com o Bruno Dante maravilhoso, que vai cortar o meu cabelo hoje já cortou o cabelo da Nina Gabriela quem mais que nós conhecemos? da Paula Stefania da Paula Stefania da Gabi Vasconcelos Mari Morena Mari Morena já cortei o Demora Luz tem muito mais gente, gente acompanha lá o Instagram do Bruno que tem vários antes e depois lá, maravilhosos e hoje vamos cortar com ele, gente tô muito ansiosa e eu falei com o Bruno a respeito de cortar franja mas o que você disse, Bruno? então, a Mari, ela tem várias texturas no cabelo né, pra variar é variar e a textura da franja dela é uma das partes mais fechadas então, pro estilo de franja que ela me sugeriu poderia dar uma discrepância muito grande de textura logo aqui na frente então a gente vai trabalhar algo que ela possa usar como uma franja disfarçada de lado mas não uma franja propriamente dita outra coisa que eu falei pro Bruno também é que eu gosto, assim, da definição do meu cabelo só que eu não gosto da falta de volume que tipo assim, dá pra vocês verem, né? que falta um voluminho aqui nesse cabelo então a sugestão de corte que o Bruno me deu é essa foto que vocês estão vendo aí na tela achar uma referência de cabelo exato não tem porque não é nenhum cabelo exato ou outro, né? sim mas essa é mais ou menos a referência salvo que essa da foto não tenha franja que a gente vai praticar o franjão mas o caimento de camadas ali do lateral é o estilo que eu vou tomar como base não vou imitar, tá, gente? não confundam imitar um corte com tomar um corte como base é um pouquinho diferente ah, sim, com certeza e por isso, gente, que eu sempre indico profissionais pra vocês que são, assim, especialistas maravilhosos que entendem o que fazem porque, por exemplo, eu virei pro Bruno e falei, Bruno, o que eu quero fazer é isso aqui seja sincero comigo, você acha que vai rolar ou não vai rolar? ele tá falando que não vai rolar e, assim, super confio é, eu tenho um salão no Rio na Barra da Tijuca tem o endereço de telefone lá na nossa página no Instagram eu atendo em São Paulo uma vez por mês só que a gente tá já preparando um salão pra São Paulo viu? tá maravilhoso! então os contatos do Bruno eu tô passando aqui na tela pra vocês e também deixei aqui no box de informações, beleza? então se você quiser cortar com o Bruno aí no Rio de Janeiro ele tem o salão aqui em São Paulo vai abrir mas ele já corta em São Paulo uma vez por mês ok? gente, Bruno acabou de lavar o meu cabelo Bruno, conta pra gente por que que lavou é... a maior parte do cabelo da Mari é uma onda aberta, né? não é um cacho tão fechado então como eu conheço já esse fator encolhimento desse tipo de cabelo eu vou cortar de molhado é o que eu não faço quando o cabelo é cacheado e crespo cacho, aberto, ondulação a gente ainda consegue dar essa cidade pra fazer então por causa do desfiado eu prefiro molhado arrasou! show! então fica a dica, gente se você tem cabelo ondulado assim como o meu dá pra cortar molhado tá? se for cachado, o crespo aí já não rola, né Bruno? não, aí o crespo, o cachado dependendo do fator encolhimento, né? até mesmo o ondulado o ondulado até dá agora o ondulado aberto tem que ver se a pessoa tem um cacho fechado, misturado é uma análise mais profissional exato por isso que é importante procurar profissional picadinho e aí e aí Tchau, tchau E esse, meus amores, foi o resultado do meu corte de cabelo novo Eu tô muito feliz com o resultado, muito mesmo Ficou muito diferente do que eu queria, né, das minhas inspirações Mas é o que eu falei pra vocês no vlog Eu confio muito no trabalho do Bruno Eu sei que ele é um ótimo profissional E apesar de ter sido a minha primeira experiência com o Bruno Eu já sabia que ele era um profissional super respeitado Porque eu tenho várias amigas que já cortaram o cabelo com ele Então eu já tinha muitas indicações E por isso mesmo que eu escolhi ele para ser o responsável pela minha mudança Ai, gente, eu tô muito feliz Eu tinha pedido pro Bruno um corte que aliasse definição com volume Porque eu tava cansada de ter que escolher Tipo, ou eu tinha muito volume no meu cabelo e pouca definição Ou eu tinha muita definição e pouco volume A parte da frente do meu cabelo, como vocês podem ver É a mais enrolada Tão vendo? Então ele disse que se cortasse uma franja muito curta Não ia ficar bom Então ele sugeriu uma franja um pouquinho maior Ai eu gostei da foto de inspiração que ele me mostrou Que é essa daqui que tá mostrando aqui do lado pra vocês E ele disse que seria legal fazer um corte parecido Com o que ele fez na Carlinha Lemos do Modices Que é essa foto que tá aparecendo aqui do lado pra vocês E realmente o cabelo da Carlinha é a referência mais próxima Que eu tenho do meu cabelo E que fez um corte parecido com a ideia que eu tinha Então assim, ele se inspirou no corte da Carlinha Mas não é exatamente o mesmo corte, tá gente? Até porque eu tenho um pouquinho mais de cabelo do que a Carla Então como vocês podem ver O cabelo ficou um pouquinho mais cheio Ele tá com bastante volume Eu gostei porque ele tá em muitas camadas Então ó, acho que dá pra vocês verem aqui do lado Que tipo, tem muitas, muitas, muitas camadas A franja tá comprida Ó, tão vendo? Dá pra jogar a franja também De um lado pro outro Não testei ainda usar no meio, tá? Vamos testar agora com vocês É, no meio eu não gosto muito Vou ter que escolher um lado mesmo Tô me entendendo ainda com esse negócio de franja, gente Perguntei pro Bruno que nome que ele daria pra esse corte aqui E ele falou que é um repicado Lembrando o estilo dos anos 80, tá? Mas basicamente é o que eu falei pra vocês durante o vlog, gente É muito importante que vocês levem as referências Para um profissional de confiança E aí lá vocês perguntem pra ele Se aquele corte que você tá querendo Vai ficar bom no seu tipo de cabelo E é legal também falar pro profissional Exatamente o que você quer Se você quer mais volume, mais definição Ou no meu caso, que eu queria volume e definição Eu não quis mexer muito no comprimento Como vocês podem ver Então tipo, o cabelo ainda tá comprido Eu fiz um post no blog Contando as minhas inspirações Pra cortar franja no meu cabelo ondulado E também com outras inspirações De cabelo ondulado com franja pra vocês Caso você tenha interesse de ver O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Deixa o seu joinha antes de sair E é isso então, meus amores Um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus e até a próxima Tchau!